Hey, censuradas! Hoje eu quero apresentar para vocês mais um ícone super importante para a comunidade LGBT. É uma mulher maravilhosa que fez história no cinema brasileiro e merece ser exaltada. Afinal, sempre é tempo de apoiar e divulgar as manas que ajudam a fortalecer nossa comunidade, né? Então vem comigo! O grande nome de hoje é Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem no país. Pois é, só por isso eu acho que esse vídeo já merece seu like, hein? Mas ainda tenho muito para contar sobre ela. Adélia Mulher, preta, pobre, bastarda, filha de empregada doméstica, criada em um internato e mineira. Ela se tornou um nome essencial para a história do cinema nacional. Mas como vocês podem imaginar, sua trajetória não foi nada fácil. Nascida em 1944, ela começou sua carreira no cinema novo lá pelos anos 70 de uma forma nada convencional. Ela conseguiu um emprego como telefonista em uma empresa de filmes. Lá ela aproveitou para observar e aprender tudo o que pôde sobre a arte do cinema, passando por diversas funções dentro do set e em mais de 70 produções. Suas primeiras obras como diretora foram curta-metragens, que ela conseguiu fazer após abrir uma pequena produtora. São eles Denúncia Vazia, Adulto Não Brinca, Agora Um Deus Dança em Mim e Poeira nas Ruas. Ela sempre prezou por criar seus filmes a partir de histórias reais e também por trabalhar com equipes formadas por negros. Por conta disso e pelos seus temas super fortes, invisibilizados e citando problemas sociais, ela sofreu bastante preconceito e vários obstáculos na sua carreira. Seu primeiro longa e o maior motivo de eu ter decidido apresentar a dela para vocês se chama Amor Maldito. Um filme de 1984 que trazia à tona uma sexualidade feminina e, mais uma vez, era baseado em uma história real que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Na trama, duas mulheres, a executiva Fernanda e a ex-mise, filha de pastor Sueli, vivem um grande amor que se transforma em uma grande tragédia. Evidenciando a homofobia estrutural do nosso país. Ironicamente, o filme sofreu bastante retaliação da indústria cinematográfica brasileira e só conseguiu ser exibido após ser classificado como pornochanchada. Pois é, galera, essa era a realidade quando se tentava mostrar na tela o amor entre duas mulheres. E às vezes ainda é, né? Mas a Délia Sampaio batalhou bastante e conseguiu seu espaço. Tendo seu nome ainda em filmes como O Segredo da Rosa, O Embraim do Subúrbio, O Seminarista, Ele e Ela Quem, Parceiros de Aventura, O Grande Palhaço, Um Menino e Uma Mulher E o documentário A I-5, O Dia Que Não Existiu. Recentemente, ela e seus filmes vêm finalmente ganhando visibilidade e sendo homenageados na mídia e em festivais de cinema. Se tornando referência para as novas gerações de cineastas e ativistas. Inclusive, entre 2017 e 2018, ela lançou um novo curta-metragem intitulado O Mundo de Dentro. A mensagem que a Délia nos passa de toda a sua jornada e que eu vou repassar para vocês hoje aqui é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Devemos ter coragem para deixar os nossos rastros na história. Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa visionária do cinema nacional. Para continuar recebendo vídeos com temas LGBTs, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Afinal, toda semana, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21 horas, eu publico novos vídeos aqui no canal sem falta, tá? Fora alguns videozinhos extras que eu publico aqui e lá no meu Instagram. Então, te espero por lá também, hein? Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!